Carnaval chegando e a expectativa do turismo aumenta, principalmente onde a folha é grande, como Rio, Salvador, Recife e São Paulo. Será o primeiro carnaval depois de dois anos em que a festa popular foi suspensa ou remarcada para outra data por conta da pandemia. De acordo com o levantamento do Ministério do Turismo, cidades como Salvador, na Bahia, e Ouro Preto, em Minas Gerais, devem ter uma movimentação 30% maior do que a registrada no último carnaval anterior à pandemia, em 2020. Em todo o país, 46 milhões de pessoas devem participar das festividades. A Prefeitura de São Paulo crê em um público de 15 milhões de pessoas. Salvador deve receber 800 mil turistas. Recife espera contar com 2 milhões de pessoas. No Rio de Janeiro, são aguardados 5 milhões de foliões entre os bloquinhos de rua e o sambódromo. A expectativa é melhor possível. A gente sabe que durante todo esse período da pandemia a gente não conseguiu ter a atividade plena do carnaval. E agora a gente retoma com o carnaval de rua, com os blocos, com as escolas de samba desfilando na Marquês de Sapucaí. Então a expectativa é muito grande de poder ter o carnaval na capital e no interior também, realizando eventos em várias cidades. Mas o Rio de Janeiro espera todos de braços abertos e com a expectativa de ocupação atelera muito alta. A gente já tem números da ordem de 95% de ocupação previsto para o carnaval. A gente espera bater todos os recordes possíveis. O setor deve movimentar mais de 8 bilhões de reais durante o carnaval, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O Ministério do Turismo também estima a criação de 24 mil vagas de trabalho temporário no período da folia, especialmente em bares e restaurantes. De 5 milhões de turistas a gente vai receber no estado do Rio de Janeiro. 4 bi, que a cidade também provavelmente vai estar aí com esse número alto na questão econômica. E eu vou estar fazendo essa visita técnica a algumas cidades para a gente saber como é que está a estrutura.